Olá, eu sou a enfermeira Alessandra, responsável pela linha de cuidado do programa Viver Bem da Unimed Campo Grande. Essa é a 70ª edição do curso para gestantes, onde a equipe Viver Bem gravou com tanto carinho para você poder assistir no conforto da sua casa. Antes de iniciarmos o curso, eu gostaria de falar um pouco sobre a linha de cuidado das gestantes da Unimed. Além dos cursos oferecidos trimestralmente, nós teremos um acompanhamento, um monitoramento e também algumas oficinas que são oferecidas mensalmente para você obter todas as informações durante esse período tão importante da sua vida. Fiquem à vontade, anotem as suas dúvidas e aproveitem o curso. Olá, meu nome é Gisele, eu sou fisioterapeuta obstétrica, em saúde da mulher, fisioterapeuta pélvica, doula e mãe da Rafaela de 7 anos. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um pouco do meu trabalho. Eu vou iniciar falando sobre a preparação para o parto e também dos cuidados corporais na gestação. Diversos estudos apontam que o parto normal nas gestações de baixo risco, fisiologicamente, sempre é bom para a mãe e para o bebê. Porque o bebê está pronto para nascer, auxilia na descida do leite, as bactérias nocivas de quando o bebê passa pelo canal do parto, fazem muito bem ao bebê, além da mulher ter uma recuperação melhor no pós-parto. O Ministério da Saúde preconiza que 15% dos partos sejam cesáreas, assim como acontece nos países desenvolvidos. 10 a 15% desses partos podem sim evoluir para uma cesárea. O parto é um processo fisiológico e natural que pode ser vivido sim, sem complicações. Porém, algumas mulheres precisam de auxílio. E por isso que a fisioterapia está aí, para contribuir com esse momento. Além disso, a fisioterapia também vai atuar na prevenção de disfunções musculoesqueléticas. Então, eu coloquei aqui para vocês quais os motivos de por que uma gestante deve se preparar para o parto. Os estudos apontam que a gestação e o parto pode ser sim um fator de risco para as disfunções do assoalho pélvico. Portanto, a gente sempre precisa estar pensando em prevenção e qualidade de vida. Além disso, a preparação para o parto vai fazer com que a mulher vivencie uma experiência positiva. Não somente durante o parto, mas também durante a gestação e no pós-parto. Outro motivo importante é que a preparação do parto com a fisioterapia vai auxiliar também na prevenção de traumas perineais. Além da episiotomia, que é aquele corte que é realizado no períneo, mas que hoje em dia não se usa mais. Outro motivo é proporcionar uma melhor consciência corporal e também de relaxamento para o período expulsivo do parto. Assim, a gestante vai se sentir mais segura das suas escolhas, através de orientações e informações, para desconstruir mitos e paradigmas. Entender todo o processo do parto faz diferença e deixa a mulher segura para o momento. E isso, a fisioterapia também auxilia. E como a gestante pode estar se preparando para o parto normal? Além dessas informações que eu falei. Através de um pré-natal bem realizado, profissionais capacitados e que apoiam o parto normal. É importante ela acreditar que ela pode conseguir sim. Todas as mulheres podem. Parir é fisiológico. Além disso, uma alimentação saudável também pode contribuir tanto para a gestação quanto para o trabalho de parto também. O preparo emocional é fundamental e ter confiança na sua equipe faz toda a diferença. Buscar informações sempre, através de rodas, rodas de conversas, medicina baseada em evidências, estudos científicos, através da Organização Mundial de Saúde e através do Ministério da Saúde também. O autoconhecimento, ele dá empoderamento à mulher. É muito importante também que essa mulher tenha apoio tanto do parceiro quanto da família e dos amigos. E as pessoas que não apoiam o normal devem ser afastadas durante esse período na vida da mulher, para que ela se sinta mais segura e para que ela fique no meio de pessoas que vão estar sempre apoiando ela. O trabalho do fisioterapeuta e da doula também auxiliam muito nesse momento. Ter informação sobre o plano de parto, que é um documento onde a mulher pode colocar, de como ela quer que seja o seu parto, também vale muito a pena. E outra dica que eu acho muito válida é que a mulher assista ao filme O Renascimento do Parto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a fisioterapia obstétrica, que também é conhecida como fisioterapia em saúde da mulher e também fisioterapia pélvica. A atuação da fisioterapia é para proporcionar para a mulher uma gestação em pós-parto mais saudável. Ela atua tanto nas gestações de baixo risco como nas gestações de alto risco. É independente do tipo de parto que a mulher vai vir a ter, tanto para parto normal quanto para cesárea. A fisioterapia não julga as escolhas da mulher. A fisioterapia não julga as escolhas da mulher. Respeita a singularidade, prescrevendo exercícios individual após a avaliação. Como eu já tinha falado, a qualidade de vida também. Promover uma qualidade de vida durante a gestação e no pós-parto. Então, preservar a funcionalidade muscular, fazer com que os músculos cumpram as suas funções, sejam eles de postura, sejam eles de continência, sejam eles para auxiliar na hora do parto, dentre outros. A fisioterapia também, ela promove saúde, bem-estar geral, segurança e conforto durante toda a gestação, durante o trabalho de parto e também durante o pós-parto. Outro objetivo que é bastante conhecido na fisioterapia é a prevenção das incontinências urinárias. Além de minimizar riscos, dentre eles as tromboses, pressão alta e o diabetes. A fisioterapia também prepara e informa o casal grávido sobre a gestação, sobre o parto, sobre as fases do trabalho de parto, sobre os recursos não farmacológicos, que também podem ser utilizados para alívio da dor. Houve forma também sobre a dor, a fisiologia da dor e também de algumas orientações que vão contribuir muito para o pós-parto. Além de promover uma melhor postura, diminuir inchaços e tratar a fadiga materna. Mas os objetivos mais conhecidos da fisioterapia são de preparar o corpo da mulher para o parto e de prevenir dores. Mas além disso, a fisioterapia também atua no melhor condicionamento, cardiorrespiratório da paciente, melhora a capacidade respiratória, melhorando a falta de ar que muitas mulheres relatam, controla os nervos de açúcar no sangue e também controla a pressão arterial. É muito importante que vocês entendam que sentir dor nunca é normal. Assim como perder urina também é normal. A fisioterapia está aí para auxiliar as mulheres que têm esses sintomas. É muito importante que vocês saibam que sentir dor não é normal. Perder urina também não. A fisioterapia vai auxiliar no tratamento desses sintomas. A avaliação é de extrema importância para uma melhor conduta e um resultado efetivo no tratamento. O períneo é um grupo de músculos que se localiza entre o ânus e a vagina e ele tem algumas funções que eu vou falar delas aqui para vocês. E eles são responsáveis por fechar a pélvica. Ele tem cinco funções muito importantes, que é de sustentar os órgãos abdominal pélvicos, de auxiliar no nascimento do bebê, de manter a continência urinária e fecal, função sexual e também o músculo de postura. É muito importante fortalecer o períneo para que ele auxilie durante o parto, para ter uma melhor recuperação no pós-parto, para prevenir prolapsos genitais, que são queda dos órgãos pélvicos, que pode ocorrer futuramente, quando a mulher estiver lá na menopausa, no climatério. A gente não pode desconsiderar esse fator. O fortalecimento do períneo também vai prevenir incontinência urinária, vai prevenir incontinência fecal, previne disfunções sexuais, tanto durante a gestação, quanto também durante o parto. E fortalecer o períneo é independente do tipo de parto. Existem fatores que enfraquecem o períneo. Dentre eles está o aumento da pressão intra-abdominal, que são quando a mulher faz alguma atividade física errada, uma atividade física de impacto, ela aumenta essa pressão intra-abdominal, tosse crônica, constipação intestinal, além da gestação também, que é um fator de risco para o períneo, a obesidade, exercícios de alta intensidade, bastante carga, a má assistência do parto também pode contribuir que isso seja um risco para o períneo. E o climatério e menopausa, por conta da diminuição de alguns hormônios que fortalecem, que ajudam no fortalecimento desse assoalho pélvico. Além do climatério e menopausa, que é onde há uma diminuição do estrogênio, que faz com que o períneo fique mais fraco. Um períneo muito tenso também fica com mais dificuldade para relaxar durante o parto, por isso nós precisamos ter um equilíbrio, onde a avaliação é fundamental. Eu vou apresentar para vocês alguns recursos gerais que a fisioterapia usa durante a gestação, durante o parto e também no pós-parto, que são os alongamentos, a cinesioterapia, que são exercícios específicos da fisioterapia, técnicas de massoterapia, que são massagens, terapias manuais, as bolas terapêuticas, a bola feijão, a crioterapia, que é o tratamento com gelo, que é muito utilizado para realizar analgesia, para melhorar a dor, a termoterapia com as bolsas de água quente, o infravermelho, a eletroterapia, onde nós temos o TENS, que é esse dispositivo aqui. A gente também utiliza ele muito durante os primeiros estágios do trabalho de parto, com o que faz com que ajuda na liberação de endorfinas, auxiliando como um recurso não farmacológico de alívio da dor durante o trabalho de parto. Além disso, nós também temos as bolsas de água quente, que pode ser colocada água fria também, e essas bolsas que vão, podem ficar tanto no congelador, quanto colocar no micro-ondas. Aqui nós temos uma corrente interferencial, que também tem o mesmo efeito do TNS, de promover analgesia. Como ela é uma corrente de baixa frequência, ela não causa nenhum dano ao bebê. Além disso, a fisioterapia também utiliza de algumas técnicas e recursos. Dentre esses, o Pilates modificado. As diretrizes internacionais, elas recomendam que o Pilates, ele deve ser realizado modificado para a gestante. Qual é a diferença entre o Pilates modificado e o outro? O outro Pilates que vocês costumam ver por aí, que é o Pilates clínico, ele não é específico para gestantes. O modificado, ele é onde toda a fisiologia da gestação é respeitada, e também os exercícios são adaptados para a individualidade da mulher e também para as fases da gestação. A terapia manual é um recurso também muito utilizado, principalmente para as mulheres que sentem muitas dores, com o intuito de promover uma analgesia, um relaxamento. A drenagem linfática também é bastante conhecida, que é um tipo de massagem, que eu vou falar um pouquinho mais aqui para frente para vocês. A acupuntura, que pode ser utilizada tanto durante a gestação e também durante o trabalho de parto. A osteopatia, que é uma técnica também de manipulação e também de algumas posturas, que podem promover um funcionamento melhor dos sistemas da gestante e também pode ser utilizado no pós-parto. O RPG, que é uma técnica postural. E o stretching, que também é uma técnica postural. A microfisioterapia, uma técnica que também pode ser utilizada durante a gestação e pode auxiliar também no controle da ansiedade, no controle do medo, da dor. Pode auxiliar bastante as gestantes. Kinesiotape, que são essas faixas. Essas faixas que ajudam também nas disfunções músculos esqueléticas. Técnicas de respiração, que fazem toda a diferença, tanto durante a gestação quanto o período expulsivo do parto. É importante que a mulher saiba fazer uma respiração onde ela consegue relaxar. O relaxamento durante o trabalho de parto é fundamental. A mulher pode não conseguir controlar o parto. A gente não tem controle mesmo das coisas. Mas a mulher pode controlar o seu corpo. Ela pode controlar o seu corpo para que ele consiga relaxar de uma forma que ela consiga parir mais tranquilamente. Outros recursos que são específicos da fisioterapia pélvica são esses que eu vou falar agora para vocês. A massagem perineal é um tipo de massagem que tem um formato como se fosse um U. Essa massagem é recomendada a partir da 34ª semana de gestação. E, dependendo do caso, ela pode ser indicada semanalmente, todos os dias. Após avaliação, o fisioterapeuta vai estabelecer o que é melhor para aquelas gestantes. Essa massagem, nós já temos evidências científicas que ela, junto com o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, ela vai promover uma melhor flexibilidade e uma prevenção de lacerações perineais. O fortalecimento do assoalho pélvico também é fundamental através de exercícios de fisioterapia, que nós denominamos de cinesioterapia, e de exercícios resistidos também. Esses exercícios, eles podem ser realizados sentada, deitada, em pé, na bola, entre outros. Outro recurso que pode ser utilizado durante a preparação para o parto é o epinô. O epinô, ele significa episiotomia não. Apesar dele ter indicação para a prevenção de traumas perineais, através dos estudos que nós temos hoje em dia, ele não contribui para a prevenção de traumas perineais, e sim para ajudar numa melhor consciência corporal para o período expulsivo. Ele pode ser também utilizado como exercício para contrair e relaxar a musculatura do períneo, e também pode auxiliar trabalhando a respiração junto para o período expulsivo. A literatura ainda não tem uma recomendação padrão ouro de quando ele deve ser utilizado, mas o que a gente vê na prática, quanto mais próximo do parto, melhor. Então, a gente vê os fisioterapeutas utilizando a partir da 37ª semana. Aqui é para demonstrar para vocês. Esse é o aparelho. Aqui nós temos um manguitinho, né? E aqui é onde a gente introduz intravaginal com preservativo. Após introduzir ele em murcho, a gente insufla e ele vai aumentando como se simulasse um alongamento para que auxilie a passagem da cabeça do bebê durante o parto. Porém, vale lembrar que durante o parto existem hormônios agindo no canal vaginal da mulher. Então, nós não podemos forçar muito essa musculatura. É muito importante que a mulher, quando for utilizar o epinol, ela esteja bastante relaxada. Por isso, fica muito difícil com que ela utilize sozinha, ela mesma colocando. Muitas pessoas pensam que o epinol precisa ser insuflado o máximo possível. E isso não é verdade. A gente só precisa simular a consciência corporal de como que seria a respiração e um relaxamento profundo para o período expulsivo. Os exercícios de fortalecimento de perino e mobilidade pélvica. Existem inúmeros exercícios. Vocês mesmos já devem ter visto várias gestantes fazendo alguns exercícios na bola, rebolando. Esses exercícios são de mobilidade pélvica e eles podem ser realizados tanto sentada quanto em pé. Os exercícios de mobilidade pélvica, eles auxiliam no desbloqueio da pelve e também contribuem para a descida do bebê durante o trabalho de parto. A posição de cócoras também auxilia no alongamento do períneo, mas a gente precisa avaliar a mulher antes de colocar ela na posição de cócoras para ver se ela tem um joelho que aguenta essa posição, como que está a coluna dela, se ela consegue ficar sozinha ou se ela precisa de auxílio e ir aos poucos conseguindo ficar nessa posição. É importante que os calcanhares fiquem no chão e que ela tenha o alinhamento correto da coluna. Aqui eu coloquei para vocês um estudo internacional que fala sobre a massagem perineal associado com o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, reduzindo traumas e lacerações perineais durante o trabalho de parto. Mais um estudo. Aqui eu coloquei outro estudo para vocês sobre o treinamento do assoalho pélvico para prevenção e tratamento da incontinência urinária e fecal em mulheres no pré-natal e no pós-parto. Vamos falar um pouquinho sobre cuidados com a postura? A gravidez envolve intensas modificações fisiológicas, biomecânicas, inclusive nos músculos, articulações e ossos das gestantes. Essas modificações levam a alterações posturais e, consequentemente, também a dores. 50% das gestantes ou queixam ou vão se queixar de dor lombar em algum momento durante a gestação. Essa dor pode ser localizada ou também irradiada para membros inferiores. Pode existir diversas causas para que isso aconteça. Dentre elas, alterações biomecânicas, compressões dos grandes vasos pelo útero gravídico, retenção de líquidos, frouxidão de ligamentos e também um ganho de peso. A avaliação é fundamental para que seja prescrito um plano de tratamento. Os exercícios de alongamento e de fortalecimento são fundamentais para uma melhor postura e uma melhor prevenção de dores também. As gestantes de alto risco também merecem uma atenção especial, onde a fisioterapia pode estar atuando também em algumas patologias. Dentre essas patologias estão o diabetes e também a hipertensão arterial. Agora eu vou falar para vocês sobre alguns cuidados corporais durante a gestação. Vocês já ouviram falar em diástase? Diástase é a separação fisiológica do músculo reto abdominal. Todas as grávidas vão ter diástase, sim, principalmente a partir do segundo trimestre de gestação. E essa diástase, ela tem uma medida onde nós consideramos que essa medida seja fisiológica, que é até 3 centímetros. Acima de 3 centímetros é considerada uma diástase patológica. Essa diástase, ela pode ocorrer por vários fatores e ela pode ser ainda estabilizada durante a gestação, com exercícios corretos, respiração correta, postura correta, tudo isso para contribuir para que a gestante tenha uma melhora dessa diástase. E o que essa diástase pode causar? Além de esteticamente essa mulher se sentir desconfortável, a diástase pode causar problemas posturais, incontinência urinária, dores na coluna, dores pélvicas, entre outras coisas também. Bom, aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de diástase, considerando que aqui é um abdômen normal, sem diástase, e aqui são abdômenes com os tipos de diástase que nós temos. Vale lembrar que a diástase fisiológica, ela precisa acontecer durante a gestação. E o ideal é que seja até 3 centímetros. Acima de 3 centímetros é considerada uma diástase patológica, onde a gestante deve procurar um fisioterapeuta o quanto antes para começar a conduta ainda na gestação. Até em um ano, pode ser que essa diástase feche sozinha, mas pode ser também que essa mulher precise de ajuda. E uma diástase maior do que 3 centímetros, provavelmente, ela vai precisar sim de um tratamento com o fisioterapeuta. Agora, eu vou falar com vocês sobre alguns cuidados com a circulação. Uma das queixas que as gestantes têm referente à circulação são os inchaços e também as varizes. Ambos estão ligados com o ganho de peso, tanto de ganho de peso que essa mulher tem, além da genética, as varizes, ela está muito relacionada à genética. E mulheres que fumam também têm uma propensão maior a ter tanto inchaços quanto também varizes. Aqui eu coloquei para vocês essa figura, porque vocês devem ter ouvido em alguma vez, durante a gestação, que o gestante não deve dormir de barriga para cima. Isso é verdade. A partir da vigésima semana de gestação, o útero globoso, ele começa a comprimir uma veia de grande circulação que nós temos, que é a veia cava inferior. Então, eu coloquei aqui para vocês uma mulher gestante deitada de barriga para cima após a vigésima semana de gestação, aonde, eu quero que vocês olhem aqui, a veia cava inferior está sendo tão comprimida que a gente não consegue ver nenhum pontinho. Já aqui, a paciente está deitada, de lado, decúbito lateral esquerdo, aonde nós vemos já um pontinho branco, que é a veia cava inferior. Então, nisso, é para mostrar para vocês de como é importante que a gestante não durma de barriga para cima. Então, o que isso pode causar? Isso pode ocasionar vertigens, quedas de pressões, desconfortos. Então, por isso que a gente pede para a gestante deitar mais de lado, né? E não deitar de barriga para cima. Se ela for deitar de barriga para cima, ela tem que ter uma elevação, né? Do tronco em pelo menos 40, 45 graus e os membros, ou os membros inferiores elevados, para que ocorra uma menor compressão dessa veia cava inferior. Mas qual seria melhor? Deitar do lado direito ou deitar do lado esquerdo? Nós vemos muitos profissionais da área da saúde recomendando o decúbito lateral esquerdo. Porém, hoje sabemos também que tanto o decúbito lateral esquerdo como o direito, eles podem ser recomendados. A mulher não precisa dormir somente do lado esquerdo. Até porque, com o passar da gestação, com o ganho de peso, muitas mulheres começam a ter dores no quadril, dores nas laterais das coxas, acaba ocasionando um problema musculoesquelético pela paciente dormir somente de um lado. Além disso, ela fica muito preocupada, fica psíquica e não mudar dessa posição. E aí, eu trouxe um estudo aqui para vocês, para mostrar onde foi feito um ultrassom, para comprovar a passagem de circulação. Aí, eu trouxe para vocês aqui um estudo que demonstra que tanto dormir do lado direito ou do lado esquerdo não tem quase diferença em relação a comprimir o fluxo, o fluxo da veia cava inferior. Porém, olha a diferença na posição de barriga para cima, tá? Então, a gente vê que não faz tanta diferença. Então, a gente indica a paciente não dormir de barriga para cima, não ficar de barriga para cima após a vigésima semana de gestação. Porém, ela pode utilizar os dois decúbitos, tanto do lado esquerdo quanto do direito. Outros tratamentos que podem ser utilizados para circulação são as meias elásticas. Aqui, eu coloquei alguns modelos e a indicação de cada uma vai ser de acordo com as indicações, né, do obstetra ou do médico vascular. Aqui, a drenagem linfática. Eu coloquei a drenagem linfática que é uma massagem suave e lenta que ajuda a melhorar a circulação, aumentando o retorno venoso, que aumenta a circulação, o retorno de sangue para o coração, promovendo um melhor relaxamento, promovendo, melhorando dores e em muitos casos tem pacientes que elas têm uns inchaços tão intensos que acaba melhorando a dor. E ela é mais indicada a partir dos últimos trimestres também, porque é onde a mulher tem mais inchaços. E aqui, eu coloquei também uma figura de uma drenagem postural. O que é isso? Drenagem postural é quando a gente eleva os membros inferiores que eles também vão ter uma contribuição na melhora do retorno venoso, fazendo com que os inchaços melhorem também. Aqui é um estudo sobre os efeitos da drenagem linfática, na diminuição de edemas de membros inferiores, que são os inchaços. Aqui é um artigo comprovando. E a drenagem linfática, ela também apresenta algumas contraindicações, dentre elas, a hipertensão que não está controlada, a mulher que não está tomando o remédio ou que o remédio não está fazendo efeito, ela não pode fazer drenagem linfática. Mulheres com insuficiência renal, mulheres com trombofilia, que também não esteja utilizando anticoagulante, todas as infecções virais, elas também são contraindicadas para a drenagem linfática, assim como elas também são contraindicadas para qualquer atividade física. Então, febre, viroses, são tudo contraindicados. Aqui são as celulites, que também são alguns cuidados que a gente precisa ter desde a gestação. É muito comum ter celulites por conta da circulação, da ação dos hormônios, a gestante vai ter uma retenção hídrica maior, vai ter perda de massa muscular e também um ganho de peso, que vai sempre ter um ganho de peso. O tratamento, drenagem linfática, exercícios que podem ser realizados tanto durante a gestação como no pós-parto, e o tratamento melhor seria no pós-parto, realizando exercícios corretos e também algumas técnicas da fisioterapia dermatofuncional, que é a parte estética. As estrias também são algo que as mulheres têm muito pavor, né? E a gente pode preveni-las também, ganhando menos peso, cuidando do ganho de peso, tomando bastante água, não adianta a gente hidratar por fora, comprar os melhores cremes e não hidratar por dentro. Então, a gestante precisa tomar bastante água, né? E esses cremes, eles devem ser recomendados pelo obstetra, pelo dermatologista, né? São cremes indicados mesmo para a gestação. E o tratamento vai ser maior no pós-parto. A prevenção deve ser realizada na gestação e o tratamento no pós-parto. Aqui eu coloquei alguns produtos que são indicados para gestantes. Lembrando que isso é muito individual. Tem gestantes que se dão bem com determinados produtos, outras não. Então, tem que ser tudo muito individualizado. Bom, e finalizando a nossa aula de hoje, eu quero deixar uma mensagem para vocês com muito carinho. Preparar o enxoval, o quartinho do bebê e as lembrancinhas da maternidade é importante. Mas o essencial mesmo é se preparar tanto para o parto quanto para a amamentação e especialmente para o puertério. Eu coloquei aqui algumas indicações para vocês de livros, de série, né? O Renascimento do Parto, que é uma série bem famosa. O Parto Ativo, O Parto Sem Medo, O Começo da Vida e a Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Esses livros vão ajudar as mulheres que querem ter um parto normal, que querem ter um parto humanizado e vão ajudar também as mulheres no puertério. Desejo a vocês um bom parto, que seja um parto respeitoso e fico à disposição do que vocês precisarem. Muito obrigada! Espero que vocês tenham gostado dessa nova edição do curso para gestantes e para mais informações, entrem em contato pelo telefone ou pelo e-mail da equipe Viver Bem. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho